Foram 30 horas de curso, onde cerca de 20 pescadores, até então amadores, agora, depois de capacitados, se tornaram condutores de pesca esportiva. Música Paulo sempre foi um amante da pescaria. Nascido e criado na capital de Rondônia, Porto Velho, sempre viveu próximo ao principal rio que corta a cidade, o rio Madeira, onde existem mais de 800 espécies de peixes catalogadas. Uma inspiração para realizar um sonho, ajudar outras pessoas a conhecer e desfrutar das belezas desse lugar e, por que não, tirar o sustento desse grande potencial turístico. Pensando nisso, Paulo resolveu participar do primeiro curso de condutor de pesca esportiva e fazer parte do projeto Porto Velho Sport Fishing. Essa ideia de pescaria esportiva em Porto Velho, comigo já vem há cinco anos que eu estou trabalhando. E para formalizar esse trabalho, veio a ideia junto com o SEBRAE, SENAC, Governo, Bingo Club, algumas parcerias particulares. E veio trazer essa ideia para Porto Velho, para formar esses condutores, porque o turismo hoje, ele desenvolve renda. Nós temos um ecossistema muito favorável a esse esporte. Hoje o rio Madeira sendo um dos grandes afluentes do Brasil, com maior biodiversidade de peixe no mundo, com mais de 800 espécies. E uma forma boa que tiveram de a gente explorar essa matéria que a gente tem aqui, esse peixe em abundância. Ao som da banda da 17ª Brigada de Infantaria e Selva, os certificados foram entregues durante cerimônia realizada às margens do rio Madeira, no porto organizado de Porto Velho. Compareceu ao evento autoridades, imprensa e convidados, como Nelson Nakamura, que é hoje um dos pescadores mais influentes do Brasil. O especialista em pesca esportiva conhece bem o potencial da nossa região. Além do potencial, o Porto Velho tem uma grande vantagem. Porto Velho, qualquer lugar do Brasil que o pescador pegar, vir e descer aqui, em menos de uma hora já está pescando. Para quem gosta de pescar peixe de couro, pesca aqui na frente da cidade, na frente da capital, aqui no rio Madeira. Para quem gosta de pescar um tucunaré, uma jatorana, ela vai aqui para o Lago do Samuel, no rio Cotia, esses outros rios aí, e faz uma grande pescaria que não é tão distante daqui. Samuel, daqui a 40 minutos, né? Para a pessoa ir de manhã, voltar à tarde e fazer uma excelente pescaria. Um dos idealizadores e apoiadores do projeto Porto Velho Sport Fishing é o empresário Cláudio Ricag. Para ele, o projeto é um resgate do potencial da região, que parecia adormecido. Mas para isso, é preciso melhorar o atendimento aos turistas. O projeto, o essencial, Porto Velho é a capital da pesca esportiva. Trazer turista de fora do nosso estado, do interior do nosso estado, para pescar aqui em Porto Velho. O projeto é gerando riqueza, alimentando uma cadeia produtiva, o posto de gasolina cresce com isso, a agência de viagem, os hotéis, restaurantes, distribuidoras de bebidas, os pilotos, as casas de pesca. A cadeia é muito farta. Então, essa é a ideia. O essencial do projeto é trazer recursos, importar riqueza para o nosso estado. O projeto é uma realização do SEBRAE, Fê Comércio, Governo do Estado, Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, Sindiber e SINAC, que deram o primeiro arranque para transformar Porto Velho na capital nacional da pesca esportiva. Um fomento a mais para a economia da região, através do turismo. Capital importante para a Rondônia, uma capital que é pujante, rica, com muitas riquezas naturais, com muita abundância de empreendedores. Então, é um celeiro que a gente precisa potencializar e fazer desenvolver. Nada melhor do que a gente ter uma integração institucional com a Prefeitura, com a Fê Comércio, com as iniciativas privadas, com as empresas privadas. Enfim, todas as instituições, a Sendistu, por meio da Prefeitura, então eu quero destacar que foi um alinhamento muito grande de uma iniciativa maior, que é o Plano de Desenvolvimento do Turismo de Porto Velho. Uma iniciativa da Prefeitura local, em parceria com essas instituições, no qual isso aqui é uma das iniciativas que promovem e que desenvolvem o turismo na nossa região. E aqui é uma capital rica, o Rio Madeira, como é rico em peixe, nós temos que valorizar, nós temos que potencializar essa riqueza, trazendo atratividade, trazendo o pescador para a nossa região. E pescador não só do Brasil, mas de outras regiões do mundo. E é com essa vertente, com essa finalidade, que nós estamos promovendo e incentivando que Porto Velho é a capital da pesca. Essa ideia surgiu de um grupo de empresários do ramo da pesca, de loja de pesca, liderado pelo Cláudio, do Bingo Club, que é um dos coordenadores desse projeto. Então esses empresários procuraram a Federação do Comércio, vendo a potencialidade de Porto Velho se tornar a capital da pesca, devido a sua variedade de espécies que nós temos de peixe. Então prontamente a Federação do Comércio buscou parçarias, primeiramente buscou o SEBRAE, que é a entidade, que é um dos ESC, que tem essa expertise de formação de empreendedores. E com isso nós fomos agregando o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Porto Velho. E hoje estamos fazendo o lançamento, lançamento também e dando certificado aos pescadores, que hoje eles são figuras profissionais para atender esse turista da peça esportiva. Muitos rios, e eu acredito que Porto Velho esteja preparada para atrair turistas do interior do Estado de Rondônia, de todo o Brasil e até de outros países. Com certeza nós temos um potencial riquíssimo, que é o turismo de pesca na cidade de Porto Velho. Onde nós temos, somos cercados de rios, temos o famoso rio Madeira, com mais de 800 espécies de peixes, temos o rio Jamari, temos o rio Verde, temos pontos de pesca em Mutum Paraná, em Jaci Paraná. E dessa forma iremos fomentar o turismo a partir das divulgações, da formação de condutores de pesca. Então é muito importante essa parceria da Prefeitura de Porto Velho com o Conselho de Turismo, o Conetor, parceria, Sebrae, Fecomércio. Então fizemos esse lançamento que está acontecendo hoje. Com certeza Porto Velho será a capital nacional da pesca. Para melhorar ainda mais esse projeto, a Prefeitura preparou um site para os turistas interessados na pesca esportiva. A Prefeitura de Porto Velho preparou um site para os turistas interessados na pesca esportiva. Lá ele vai encontrar que tipo de peixe tem em cada rio da região. Ou ainda se preferir, acessar o site do Sebrae e saber mais sobre esse projeto. Aí é só aproveitar o potencial da Cidade do Sol e agora também a capital nacional da pesca esportiva. Porque em Porto Velho os rios estão para peixe.